Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Olha só onde eu vim me meter, onde eu fui parar. Tô até arrumando aqui a bolsa, pra caso seja necessária uma fuga. Eu tô aqui em Rio Grande da Serra, com o patrocínio de Baidivas e Divas Artigos Religiosos e Caminho do Pinhal, Sebo e Antiguidades. Correga, hein? Visitando essa antiga pedreira abandonada. Os moradores aqui disseram que poderiam entrar sem problema, né? Vocês sabem que esse aqui é um trabalho muito perigoso, mas a gente faz tudo com o máximo de segurança. Vamos ver se tem, ó, o que que tem aqui? Isso é cocô de cavalo. Não, 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 por favor, gente, essa música não, por favor. Nossa, hoje em dia, onde você vai, tem música alta. Olha só. Bom, isso aqui não é problema com a música não, gente. É problema com o YouTube, que ele corta a monetização por causa de direitos autorais. Meu Deus do céu. Vejam só onde nós estamos. Não, aqui atrás não dá pra passar, não. Deixa eu fazer o seguinte. Estou esquecendo o meu facão. Eu tenho um facão aqui. Vamos lá. Entramos. Entramos na casa. Entramos, finalmente. Graças a Deus conseguimos entrar. Das ruínas da... O que que é isso, meu Deus do céu? Deixa eu ver o que que é isso aqui. É uma raiz de água. Ainda bem que fizeram essas passagens aqui. Vou de casa. Vou de casa. Viemos em paz. Estou gravando para o YouTube. Deixa eu ver aqui fora. Ah, tinha passagem por aqui também. Estamos em paz. Estou gravando para o YouTube. Bom, risco de desabar. Acho que não tem. Comigo dentro aqui, pelo menos, não, né? Bem, acho que já estão tentando. Estão quebrando as paredes. Estão querendo que ele caia logo, esse prédio. Talvez os vizinhos, né? Ou de casa. Irmão. O que é aquilo? Olha a borboleta. Gente, valeu a pena, viu? Valeu a pena vir aqui. Bastante conteúdo para vocês. Olha, esse aqui é o... Já foi um banheiro, né? Deixa eu ver aqui que a gente vai encontrar do lado de lá. Lembrando a vocês que não tentem fazer isso em casa, hein? Eu fiz, mas fiz com todo o cuidado possível. Conversei com os vizinhos. Que susto. Parecia alguma coisa se arrastando no chão. Estou bem acompanhado. Não que a gente queira usar, né? Nossa, quanta água caindo aqui. Aqui nós já viemos. Deixa eu avançar para lá. Choveu bastante aqui, viu, gente? Essa é uma região que chove para caramba. Opa! Ah, é pena que não dá para eu chegar lá. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Fazer um lanchinho, né, gente? Olha aí. Quem vai querer? Está boa ainda, não. Está verde. Olha aí. Está verde. É um lugar lindo, viu? É um lugar naturalmente lindo. Olha aí. Opa! Caiu minha companhia. Minha companhia caiu no chão. Literalmente, a floresta está tomando conta de tudo aqui. Deixa eu ver o que mais tem para cá. Tem cachorros aqui. Aqui deve ser para manutenção de caminhões. Entravam caminhões aqui. Nossa, o meu tênis encheu d'água. Não, não é possível chegar ali. Vou tentar para o outro lado. Tem que ter uma passagem para lá. Não dá. Só se eu for pela estrada. É o que eu vou tentar fazer. Vamos voltar lá. Olha só. Olha como é que está isso aqui. Isso é a ferragem. O negócio vai cair em cima de mim. Ah, deixa eu ver se dá para descer aqui. Ai, droga. Tem, tem uma escadinha aqui. Achei o caminho. Olha a dificuldade que é isso aqui, gente. Já vai dando like, por favor, tá? Olha só. Essas são mais construções. Choveu para caramba aqui. Vamos ver se eu consigo chegar nela. Tem uma passagem, sim. Antes, eu quero que vocês deem uma olhada nisso aqui. Nossa, está desabando já. Altíssimo risco isso aqui. Meu Deus do céu. Parece uma válvula. É uma peça de metral gigantesca. É que vocês não estão tendo noção. Ele deve ter mais ou menos de diâmetro uns 5 metros. E altura uns 10 metros. Essa estrutura aqui, ela já está... Tem que tomar muito cuidado, porque hoje choveu muito. Deixa eu ver se dá para chegar mais na frente, se tem mais coisa. Como chegar naquelas outras construções ali. Aqui é a ruína da... Aqui é a pedreira em si. Tem outra casa ali. Deixa eu ver se tem como chegar. O problema, gente, é que eu estou sozinho. Se eu tivesse acompanhado, eu iria. Se acontece alguma coisa comigo aí. E já são mais ou menos 3 horas da tarde. 3h20 quando eu fui ver. Olha que lugar lindo. Olha só, gente, que lugar lindo que é isso aqui. Tem esse riacho, essa água que vem lá de cima da montanha. Estou ouvindo vozes. Tem crianças, isso é um bom sinal. Nossa, que lugar lindíssimo. Olha essa água, essa água vem lá de cima. Que delícia. Espera aí, tem criança vindo aí, eu não quero mostrar. Olha só, que coisa mais linda. Oi, doguinho, tudo bom? Tudo bem? Apaga isso aí. Olá, tudo bom? Estou gravando para o YouTube. Tem mais ruínas aqui para baixo? Tem mais ruínas? Tem, né? Aqui para baixo tem o quê? A bica. A bica? Vou lá, então. Tá bom, então. Valeu, gente. É tranquilo aí, né? É. Valeu, obrigado. É bom conversar com o pessoal da região. Tem a bica d'água. Vamos lá na bica d'água. Deve ser aqui. Deve ser aqui. E aí, E aí, O que é isso? Eu sabia que ia ter mais ruínas para cá, o cara não sabe de nada, olha que planta linda, ah é aqui, de novo, é aqui, é água puríssima, não tem casa, não tem construção aqui para cima, então é puríssima água, e eu perguntando para o cara, tem ruínas aqui para baixo, ele disse, não, não tem não, meu senhor, deixa eu ver se é possível, não, não dá para chegar lá, não dá, por causa daquele problema que eu falei, eu estou sozinho, isso é possível fazer por aqui. Olha lá onde nós estávamos, ali em cima. Gente, pessoal, isso aqui vale ou não vale um like? Vale ou não vale um compartilhamento? Lógico que vale. É só ir no cantinho ali, dá o likezinho, não paga nada, não paga nada para dar o like. E ainda ajuda o canal. Meu Deus do céu, quanta água! Eu não vou nem entrar aí, pelo amor, está afundando aqui o chão. O que será que era isso aqui, meu Deus? Dá para entrar aqui? Não, não dá, começa a afundar e tem cocô de alguma coisa aqui, não sei se é de... É que choveu, então... Olha, eu estou no meio de um lamaçal aqui, cocô desse animal aqui que eu não sei o que que é, se é capivara. Se for capivara pode ter risco de... E percevejo. Jesus amado, como é que eu vou entrar no... Como é que eu vou entrar em casa com esse tênis? Dona Patroa vai me mandar embora. Olha só! Está cheio d'água! O que será isso? Meu Deus! Olha aí! Cadetambi! Essa exploração... Ai! Pera! Pé na lama! Exploração raiz, né? Exploração pé na lama! Gente, eu deveria ter vindo aqui antes da chuva, viu? Meu Senhor Jesus! Onde é que eu estou? Olha que coisa mais linda! Deixa eu ver se dá para subir nessa rampa. Vamos ver se eu consigo subir sem cair, né? Aí vocês vão ter a visão geral. Tá aí, gente! Eu prometi que traguei para vocês. Foi num dos vídeos desses aí que eu falei, que eu traguei para vocês a pedreira de Rio Grande da Serra. E olha ela aí! Tem gente que pula lá de cima. Se eu viesse acompanhado, eu teria entrado naquela casa ali. Agora vamos descer aqui sem cair. E sem afundar na lama. Foi difícil chegar aqui, gente. Foi muito difícil. Eu andei para caramba. A gente vê as coisas pelo Google. Acho que tudo é fácil no Google, né? As pessoas veem as coisas pela internet, pelo Instagram, pelo Google, por aquela rede social vizinha, né? Aquela rede de vídeo chinesinha. Veio aqui no YouTube. Acho que tudo é fácil, mas não é, gente. É meio difícil. Deixa eu ver o que mais tem ali. Tem aqueles lugares ali, mas quando eu estava chegando, eu vi alguém se escondendo ali. Então eu estou com medo de passar para lá. Deixa eu ver se é possível chegar lá. Se não for, vai ficar para a próxima, porque eu vou voltar aqui. Eu, com certeza, eu vou voltar aqui. Foi uma excelente viagem. Uma das melhores viagens que eu tive até agora. Quer dizer, eu tive muitas boas viagens, mas essa aqui, exploração urbana raiz. Locais abandonados, ruínas, uma pedreira abandonada. Deixa eu ver se é possível chegar lá. De qualquer maneira, tem caminho para a rua ali. Fiquem aí com a visão da... Vocês imaginam o que era isso aqui funcionando? As explosões. As explosões. Tem outro equipamento aqui também. Pronto para ser usado. Tensho aqui. Tem movimento aqui. Tem res traditionих ali. pôr de casa se tinha alguém aqui já foi embora vamos ver aqui em cima pôr de casa deixa eu ver aquela casa ali que deve ter sido a casa de força vamos lá, rapidinho, rapidinho que a gente já está com pouca bateria e não vai dar para entrar está inundado deixa eu ver se aqui dá aqui dá também não tem como chegar lá era a casa de força e ali deve ter sido uma guarita uma portaria de entrada é tem jeito não pessoal, então está aí eu vou voltar nesse local vou voltar com mais gente talvez eu volte com a dona Erika, a dona patroa que está aqui, tá bom gente? gostei muito de fazer essa visita muito boa mesmo e eu peço para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar se inscrever no canal acionar o sininho de notificações e não deixem também de prestigiar os nossos patrocinadores que estão bem aqui embaixo tá bom gente? fui, tchau, tchau!